Fala aí galera do Tiro, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Família do Tiro E hoje a gente está aqui no clube de tiro da Millenium, na cidade de Itapira E a gente vai fazer um teste com esse fone que a gente adquiriu no AliExpress, tá galera? Demorou em torno de 25 dias para chegar Aparentemente a qualidade dele é muito boa, qualidade visual Agora a gente vai testar aqui, efetuando uns disparos com a TS-9 Vamos lá então Está quente? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí galera Então Falar um pouco do fone Abafou bastante Eu achava que por ser De fora Made em China Então eu achei que não ia ter uma qualidade tão boa Tanto visual quanto Testando com os ruídos Então superou minha expectativa Para você que está interessado em comprar Em adquirir Vai lá no AliExpress Garanta o seu que o preço está muito barato Não se compare nem com os preços Que são vendidos aqui no nosso país Valeu galera Segue a gente nas nossas redes sociais Facebook Cacos de Itapira E no Instagram Família do Tiro Aproveita e se inscreva aqui no nosso canal Valeu, estamos juntos Tchau 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 Tchau